E aí Amanhã vai ter shows Amanhã tem show Marcado das gêmeas Do Arrocha Mais tarde se tiver alguma coisa interessante Mostrar pra vocês eu volto Hoje tá chovendo muito por aqui Galerinha A gente já sabe né Tive que botar essa cinta Fiquei um pouco inchado Porque eu mali muito ontem Fiz muita coisa Subi muita escada E deu inchadinha Carlinhos Venha ver onde a Amanda se encontra Olha menino Se achando a garota do Howdy 1 Howdy 2 Howdy 3 Corre aqui Carlinhos Gente eu tava aqui bem enrolado Já ia botar um filme de desenho Pra assistir Ao descobrir que essa minha amiga Amanda Virou garota Howdy 2 Que vai ter uma luta Uns fight Luta de morro De coisa De esporte né De pau É pau É pedra É o fim do caminho E aí Amanda Fia de caramba De bunda Foi pra lá E virou Que vai apresentar as coisas Aí meus amigos estão tudo lá Aí me chamaram Aí me chamaram Aí veio a Amanda Apresentando a luta dos caras E eu não vou Vamos Querem eu não Não vamos não Vamos não Vamos não deitar Eu não sei se eu tenho Eu não tenho um sangue não Pra ver o povo se batendo não Se apanhando não Mas ao mesmo tempo Quero ver Eu quero ver a Amanda Eu quero ver o que ela vai fazer Rapaz de sobrar um murro Até ela usa chapa né Desdentaram dentro dela Olha as cão Tudo atentando Bora Vamos ver pancada Vocês gostam né Deu meu povo O povo vai gostar de bagaceiro Uma mista ninguém vai É Tudo afoita Agora é fuleiragem É coisa É Sem me adorar Sem me adorar Me solte Só o cliente desse Pensando Se eu achar que é uma roupinha legal Eu vou Olha Olhando pra cara de vocês Palhaços Gente eu nunca fui Nunca fui pro Street Fight Nunca Só no videogame No Mortal Kombat Que eu era quitando Minha irmã se apanhava todas as vezes Alguém já foi gente Não corre risco de Não levar um murro Antes da hora de gostar Aí começa uma briga generalizada E pau pra lá Pau pra cá E aí a gente acaba apanhando Que não tem nada a ver Que tá só assistindo Porque a pessoa pode se raivar né Dar lhe bicuda Apanhou do grandão lá Diz assim Vou pegar o mais fraquinho aqui Vou descer o cacete E a pessoa tá lá desprevenida Meu medo é esse Viu hein Nunca fui de briga Não tenho ranhão Toda vez que eu tinha que brigar Com alguém Mandava os meus primos bater Arquitetava tudo E mandava eles bater Olha E foi aquele daí que bateu Espanquem E sempre que saia ótimo É por isso que é bom ter inteligência Viu Não vou esquecer o meu casaco aqui Até o Dudu que me deu Que eu amo Usei ontem Ninguém viu Estilosinho Deve ter uns 10 anos Esse casaco é peps Dudu adoro Algumas coisas vintage E é lindo Entendeu Olha Coisa na minha O povo que trabalha comigo Carlinhos você Você recusa 200 mil Não sei quantos mil Pra sair Pra ir pra um lugar Pra ir pra uma festa E não vai Pra ir pra uma palestra Eu digo Mas na sua cidade Você vai pra tudo e gravou Na minha cidade Eu tenho coisa Não sei Não sei explicar Eu vou Eu amo e odeio Eu gosto e detesto daqui Não sei dizer Basicamente mais Mas eu gosto de ver a resenha Não sei Porque eu nasci Cidade interior Vamos ver o povo Levar cacete Estamos fazendo nada mesmo Um frio desse Bota esse tênis Tá como Bom Eu boto esse Né Vai dar um Se ver Tá comendo Se ver Não Pelo menos vai dar Uma quebrada Fica uma coisinha diferente Eu vou com isso aqui Tô perguntando Ai Tô com saudade Minha coleção Sapatos Tudo lá no apartamento Todos Gostava Gostava de ficar olhando Contando Vem novidades por aí Em breve Em breve eu conto Agora eu não vou contar nada Porque eu não tô afim Aromelo lindo esse tênis Ó Como é estiloso Ó É de crochê Meio que de crochê Não sei se é da Nike Velho que mandou pra mim Ó Bloque final Tá vendo Como você entrou Ó Entendeu No foco do tumulto Ficou artista Eu gosto de coisa diferente Porque se não fosse pra ser artista A gente andava normalzinho É impressionante O que eu não faço Pra entreter vocês Viu Uma chuva dessa Meu irmão Eu também quero dar umas boas risadas Quero ver a Amanda Tessão Gente Eita Ela morta Conheça Amanda Conheço Que não faz Pelo sem conto Né Mandoca Vitória Vitória já subiu Jamais de bola Vitória subiu Eita Ó Correndo também Vitória Mas foi Galegona Ó Olhou pra cá Deu um tchan Amanda Doida pra descer É quantas lutas Em Ailton Júlio 14 lutas 14 lutas Tem um peso Penda Pesos Não Todo mundo mesmo peso Pesos e pesos Né Então a Amanda saindo Ailton Júlio A Amanda saindo Já correu Já correu Olha Tá morta Conheço Tá morta E ela vai ter que subir No meio da luta Olha Esse ginásio aqui Era da escola Que eu estudei a vida toda Aí eu vinha muito pra cá Vai chegando um lutador ali Ó Tá com o negócio na boca Já percebe Tem outro se ajeitando ali Passado Gente pelo amor Esse rapaz Não vai levar uns chupapos Não gente Eita Amanda lá Amanda lá Amanda se entregando Querendo rir Conheça a Amanda Querendo rir Olha Eita Matou Matou Só vocês Viu querido Gritou Viu Gente eu tô achando Meio Eu nunca Ah minha magra Sai de pé Eu nunca tinha vindo com o negócio Gente Meu Deus Gente eles batem De muito É É um esporte Menino Que Totoio Pelo amor Gente É babado Viu você Brincar disso Brincar não É Participar Menino Menino Meu Deus Do céu E aguenta a porrada Viu Porque é cada Murro fixe O outro tá Andando de lá de cima Ave Maria Do céu E os dentes Gente avisa Rapaz Que esse menino Não tem mãe não É Alguém Alguém tem que conversar Olha o rapaz Dizendo Desista Desista Olha Ele Não eu vou Eu vim aqui pra isso Ave Maria Mas ele bate fixe Viu Mas murro de magro É dói Viu Eita Eita E pó de perna E pó de perna Ave Maria Que loucura é essa gente Gente eles são fixe Olha que loucura Meu Deus Gente eu não vou Ailton Ailton Nunca participei De negócio desse Ailton Eu tô Gente Passado E ele não cai Gente eu não devia Poder perna não Passado Ele não desiste Ele não caiu Maguinho Viu Mude Sempre dói Minha filha Vai na onda Se bestar ele ganha Gente ele é atrevido Tô nascendo pra ele Olha se envergando Se envergando pra atacar Olha vai de novo Olha Prendadeira as mãos Mas lembrando que isso é um esporte Tá gente Olha Olha Ave Maria Olha Eita Vixe que É isso que eu não vou Gente é pau Viu Eu nunca tinha vindo não E o Anderson se meteu numa dessa Pra quebrar o queixo Mas não desiste Olha Tami Tami Eu tô torcendo por de cá Gente eu vim olhar De perto Assim né Porque eu fico Eige meu pai eterno Que esculhamos Você já viu Uma luta Ele não disse Olha Eita que Ai vai Caralho meu ouro Gente do céu Ave Maria Mas ele aguenta porrada Eu tô pegando de lá É de peneiro de lá Vou patrocinar Gente Ailton voltou 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 Eita que loucura Eita que loucura Eita que loucura Desandou Ai o tom desandou Ai o tom desandou E ele não sai Ele não esboça reação nenhuma Gente É o mesmo peso Dos dois Não é não Gente Ó Ele não desiste Nem a pau Mas você vê Ó Ave Maria Pegou no cabelo Pode pegar no cabelo dele É Gente pode pegar Olha ele voa Ele voa lá Com chute Gente Ave Maria não Agora Não Mas também né Gente Ailton Júlia Ele voou Eu quero que você Não vá Bu Que foi Bu Deixa ele É o esporte deles Tem que se meter não Isso é esporte Ele aguenta Ele quer ir de novo Quer ir de novo O pessoal dizendo Saia Saia Não Eu vou novamente Você tá bem Meio machucado Tá meio machucado Eita o dedo também Mas é normal né Bem de novo Vai Vai se reparar né E é de Maceió né De Maceió Mas vai dar tudo certo Viu Vem Deus Vamos acompanhar Obrigado Pode ser Parece que esse aqui tem torcida Viu Parece que esse aqui é o de Penedor Esse aqui é nosso Esse aqui é nosso Eita E nada de Amanda Entrar mais Aquele daí O favorito deles Aqui atrás Gente Esse aqui Gente Meu Deus do céu Passado Essa luta é diferente É com o pé É com tudo É com o corpo Eu nunca vi Parece um Transformers Olha Passado Pra sair daí Que menino de maribondo É esse Vai se escrando de ladinho Empurrando do lado de cá Essa ainda eu não entendi não Essa é diferente da outra Olha pra isso Ele falou o que? Meia nove aqui do lado Gente do céu O de cima é de Penedor O de cima é de Penedor E a perna aqui pendurada Gente Eu nunca vi isso na vida Ave Maria Com uma rega em as pernas Menino Pelo menos capaz de dar uma hérnia Meu Deus do céu Vixe meu Tá uma doida isso aqui Tá uma loucura aqui Tá uma loucura aqui Gente Passado Gente Eu já tinha perdido lá faz tempo Aí eu já tinha batido no chão Pedindo pra sair Olha que eu tô velado Dá pó de tudo nessa né Passado Essa pessoa se engancha a todo Bruno É diferente Ó enganchado ali Tem que jogar água Se engancha Pode debaixo não né Tem que um imobilizar o outro Mais imobilizado que o de baixo tá Meu amor Ele não bate no chão Olha Eita que loucura Menino que diabo foi Saiu Saiu de baixo O que tava em baixo Tô em cima O que tá em cima Tá embaixo Gente Gente o de Penedo é forte Viu Fabinho o de Penedo Tá mandando ver O de Penedo Tá arrasando Aí ninguém solta mais não A galera tá indo A galera tá indo A loucura Meu Deus do céu Olha que um povo Indoida É o de Penedo que tá ganhando Por isso se leva a fé Meu Deus do céu Meu Deus do céu O homem não bate nesse chão Bateu Eita Foi o de Penedo Foi o de Penedo O de Penedo lacrou Passado Outra no chão Mas arrasou também Suportou Faz muito tempo E isso aí Foi lá se falar Muito bem Esporte Passado No chão A galera já entrou 15 meses Só entrou a primeira Foi de Penedo Tamborando você Mas não porque Mas não Tô só observando Do lado de cá Mas na última luta Você vai entrar E você Gente Esses aqui Estão por tudo Viu Esses estão por tudo Ave Maria Tá todo Toio da gota Não Estão por tudo Viu Você percebe daqui Ave Maria Olha Você pega no rosto Pegou no rosto Pegou no rosto E aí gente Como é que eles Aguentam É o GTA Da vida Mas levantou 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 Ele é fiche Fiche na queda Ó Ele ameaçou Fingiu que foi Ele tá doido Pra descontar a pesada Porque se fosse mim Querido Isso aí ia sair daí Quando descontasse Eu tenho muito disso Se eu tivesse vivo Óbvio Ave Maria Não Agarramento não Ei Separou Separou Aí já viram Não Tá na força do ódio Isso aqui de vermelho Olha Quanto ele não descontar De verde Olha Menino Eu nunca tinha visto pra isso Tô amando É esporte Gente Olha E eu com medo De sobrar pra mim Aqui no cantinho Ave Maria Ameaçou Fingiu que foi Foi Fala frente rapaz Ó Não dá na panturrilha Ele quer descontar Ó De verde tá por tudo De verde tá por tudo Eita Segurou Pode segurar Gente Eu não entendo nada Gente É por tudo Né gente Tá valendo dinheiro Pelo amor de Deus Você acaba de perder O maxilar Não vai mais pra lá Ei bichinho Vai mais pra lá Ele ainda não descontou A pesada Olha Eita Bateu no vento Esse de verde É babado Viu O outro tem muita força Você percebe que é muito fiche Mas o de verde é babado É muito ágil É muito ágil Ó Ó Eita Deu íngua Deu íngua Olha Passado Passado Ave Maria Foi no corpo Deixa não bichinho Deixa não Descontem Vai lá Vai lá Ih Gente do céu Não tinha noção Tá por tudo Ó Isso é violento Viu Gente Ave Maria Tá aqui perto de mim Eita Pô frente da loucura É agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca Eu já tenho pedido pra sair É muito bom Deixa eu entender aqui O que é que rolou Aqui agora rolou No primeiro rodo aqui Foi o seguinte Ninguém perdeu não, né? Vamos ver a contagem de ponta Pela contagem de ponta aqui O Alan Farias Bateu mais rígido, né? Sim A pressão mais psicológica Do atleta lá Tá sentindo mais a perna Sim E agora é hora do Alan Minar a perna dele Esse de cara é mais forte O outro é mais rápido, né? Isso Agora é hora do Alan Você vai fazer o que? Minar a perna dele Ganhar um round por round, né? Aí tem mais uma, né? Uma lã Essa luta até agora Tem sido a mais emocionante, viu? Aê, aê, Amanda Graças a Deus A bichinha Vou ganhar uns 100 reais dela Ó Mas ele é forte, viu? Ele é forte Entendeu? Ó Eu não sei se esse aqui Vai me parecer mais velho também Né? Ó Tá por tudo, hein? Ó Vai descontar Vai descontar Agora ele desconta Menino street fight real Ó Meu Deus Pega aí, ó Ó Interessante Essa aqui parece que apanhou mais Parece que tá mais Tá mais concentrado Tá ficando nervoso, viu? Onde perdeu Mas chuta bem Chuta bem Chute pra lá, meu filho Chute pra lá Passado É, agora ou nunca É, agora Vai, gente Pelo amor de Deus Eita Empurralou Empurralou Passado Eita, tô aqui Gente, eles voam Eu não sei como esse cabra Não tem medo Paradinho aqui Paradinho, ó Doido pra levar um totonho Vai da frente, você Vigipum Eita, agora foi Meu Deus Pode correr assim Ai, meu Deus Gente de sério Agora foi, viu? Agora é tudo ou nada Menino, não acerta no olho Não, menino Pelo amor de Deus Ó Ah, nessa carinha aqui Nem mamãe bate Bate sim Bate sim Quem disse? Eixe que Ei, agora Eita Ei Ei Gente, e aí Ninguém ganha Pega aí Eu sabia que Madalena Tava envolvida com isso aqui Eu sabia Filha de Madalena aqui no meio Com certeza Ah, ela tá aqui disfarçada Minha cara Minha cara, meu filho Esse é seu irmão, né? Por isso que bate tanto, né, meu brother? Que você ganhou do Maguinho no começo, né? Menino, eu sei entender Pega aí Como é que tá essa luta? Rapaz, meu irmão tá ganhando Tá em cima Tá em cima Mas o outro não desiste, né? Não desiste Voltou, voltou Voltou Ah, não sei se esse aqui é irmão daquele que tava aqui Eita, eita Cambaleou Pode cabalear A galera velha é loucura Ó Eixe que Meu Deus do céu Olha, menino Mandando entrar com o joelho Tá achando pouco Andando com o murro Gente, era só Era só um dia tranquilo de chuva, né? Joelho, René Olha, menino Eita, agora foi Gente, eu tô torcendo pra que isso acabe Eu não aguento mais apanhar Com o gormose Vamos, cara do meu Vamos Fechadinho, hein, velho Vai em cima Ele não quer nada dele Ele não quer nada dele Ele não quer nada Ele não quer nada Entrando com o joelho O de verde ganhou Mas o outro lutou bem também, viu? Lutou bem Lutou bem Passado Tem uns meninos que me batiam na época da escola Ele tá aqui Se eu mostrar a você Você resolve? Resolve sim, eu não Seu novo amigo Se lascar Bota pra roubar Gente, eu queria assistir mais Tem mais luta Só que é o aniversário da aprendizadora Eu tinha prometido Pra André que ia passar lá E comprar o presente dela E assim Mas eu gostei desse tipo Comadre, infelizmente Esses Esses Plásticos Não vai ser mais permitido aqui Porque você sabe Que não resolve absolutamente nada Né, comadre? Não sei No fundo No fundo Vocês sabem Que não resolve absolutamente nada Não sinto Não sei Não sei É pra enfeitar mesmo O aniversário da Brenda Vai acontecer daqui a pouco Vai estar presente ou não? Não vai no Ronon Olha só Senti o cheiro Eita Meu Deus Uma churrasqueira Esqueci outra churrasqueira Meu Deus Como tão Eita Por meu fizinho Mãezinha Tinha Tá ótimo Vamos brincar Não, figurante Hoje Hoje Você voltou pra arrombar Olha Ave Maria Galinha Meu Deus Minha bonequinha veio Tá linda Que esse vestido Não é vestido Não é Que irmãzinha Fiz Eu não vi não Ana Meu Deus E as irmãzinhas As amiguinhas Cadê o gato Tá lá Eu fiquei Foi nervosa Por que, Jânia? Oh, gente Você não se acostumou não, é? Não É difícil É tia Diana Velha Tá gostando da festa? Tô Mas tu já fizeram Sim Vai brincar com a Vitória Que tá aqui A bichinha Eu tenho o mesmo dela Não tenha não, rapaz Eu tenho Tá bom Vocês acham que a gente se parece mesmo, gente? Os filhos de Andréa Ah, olha Cadê o aniversário de antes que tu veio, hein? Ela tava vindo a surpresa Eu já mandei dizer Vai cadê o aniversário dela Ah Eu dei hoje Que surpresa Ela já sabe, menina Ah, que loucura As aniversárias de antes chegando Ah, né? Tudo família, né? Andréa, sua família chegou, querida É só pra levantar, viu? Família dela é cinquenta Gente, a Brenda chegou Meu Deus, como tá? Tá a galera do canco, Brenda Tá? Podem vir Quinze mil pessoas Tudo bom, multidão Junta com a família Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver minha princesa Ai, meu Deus É a coisa mais linda do mundo Oxe Foi que você me pediu? Hum? Pra estudar Hum? Ih Gente, a Brenda tá abrindo presente Multidão Saiam da chuva Podem entrar Gente, que galera foi essa que você trouxe Era esse E... Vai ser minha futura médica Abre casa Depois você abre Tá vendo? Você tá dando uma olhada Vai falar com o pessoal Se divertir? O pessoal fez tudo com muito carinho pra ela Olha a remancinha dela A Brenda já tem 15 anos, não, né? Não é festa de 15 anos, não, né? Ah, meu marido Aparecendo Vocês são de Recife, é, gente? Qual é o nome da empresa de vocês? Isso faz... Festa em casa, Recife Festa em casa, Recife, é? Gente, eles fazem tudo rápido, ó Coisa linda É galáctica, é? Como é galáxia, né? Passado Eu julgando que era 15 anos Caminão Jotinha, ó Tem quantos? 11, é? 11 Gente, Brenda, tá emocionada Chocou o borro? Foi verdade que o Gugu fugiu pra... Pegaram ele na rodoviária, foi? Foi pra vir atrás de mim Pra vir atrás de você Foi verdade isso aí? Foi quando eu ligo uma hora da manhã Pra quem? Ele pede o quê? Nossa, espetinha um bobo É do Gugu Bastardo Você tá abusada por quê? Vou levar ela toda Pra Brenda chegar Meu... Mas ela já chegou, meu amor Vamos curtir Viver esse momento mágico Ser feliz Gente, Brenda, tá comendo gostinha Gente, vamos trazer comida pros convidados, viu? Tá uma tensão Andréia, prepara a comida, meu amor Tá uma tensão aqui, viu? Pessoal tá comendo escolar Andréia, vem a alimentação do pessoal, Andréia De verdade, vem Você tá doida pra pegar as lembranças, né? Tem lembrancinha ali, querida Você sabe, não se faça de sonsa Quem sabe das coisas é você Cadê o bichoninho? E... Bate Pronto, cansou Eita, como é, querida? Tá atrasada, tá atrasada Vá no ritmo Você consegue aqui, Brenda, fechando Ó, Tami Estudar ninguém quer, né? Nem pensar, né? Muito bem Olha que desespero Ó Vixe, meu pai Até é prima dela Gente, que família é essa? A de lá comeu açúcar demais, viu? Amiga, bota aí, sentando na sua Glock Meu Deus O que é Glock? Aí você quer sentar na Glock? Não, a música Bota os praibidão, bote Só piranha assim, mas só em cima da sua cama Menina, você tá bem? Ótimo Nós estamos todas fingidas É o que a gente escuta por trás dos stories A sala Gente, a Amelie tá muito doidona Muito doidona No chão Gente Tá muito doidaça Não era só um bolinho que a gente ia vir comer aqui Eita Eita, agora é o grelhinho passado Agora é o grelhinho de diamante No chão, ele fica morto Deixa ela Ela tá amamentando Ela tá Só ela sabe o que ela tá passando Eu vou me tapar na cara Gente, ele tá morto com ela Fazia tempo que eu não vi a Amelie desse jeito Tá virando toda Tá virando toda Menina, pelo amor de Deus Gente Gente, é sério A Amelie não está No seu juízo perfeito Tá babado, viu? A mãozinha dela por baixo Deixa eu tá trabalhando A revisão ligada aqui Deixa ela se divertir Ela tá amamentando E ele não tá dando atenção Eita Fazia tempo que eu não vi ela assim Olha como ele é carinhoso com ela Ele quer que ela puxe o cabelo dela Eita Que louco Puxa o cabelo Ele faz assim o cabelo Ela disse Puxa meu cabelo Ele fez assim Ele ficou olhando pro cabelo Ele ficou olhando pra cara da menina Meu Deus, quantos freezers Gente, rolou um assunto aqui na roda Um papo muito A Amelie vai botar na cabeça A Amelie é doida Doida nesse nível Pra botar na cabeça Não é pra botar na cabeça Eu perguntando aqui com o menino Gente, os casais Se você Se seu marido É uma pergunta, tá Se seu marido Se você soubesse Que O seu marido Na hora de se depilar Depilasse também Um furiquinho atrás Depilasse normal Você ia pensar E você pegasse no flag Ele depilando um furiquinho Você ia pensar Que era higiene Ou ia botar coisa na cabeça Higiene E você E você, Amelie Eu não sei O Amelie já tá botando na cabeça A coisa E aí a gente descobriu Que o Babau Depila Mas é higiene, né cunhado Ela perguntou se é higiene Ei, e o que é que você acha? É higiene Se fosse seu namorado Se seu marido O que é que você pensaria? Entendeu? Higiene é normal Natural Tem que depilar mesmo Ou assim Coisa na cabeça Eu dava aqui uma lombidinha No 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 Eita Tá muito doidão, né No chão Passado Passado Deixei ela Deixei ela O momento dela Olha, a maioria disse aqui Que acha que é higiene sim, viu Mas uma pessoa Mas uma pessoa me disse uma coisa Que eu fiquei pensando Disse Quem limpa demais a casa Tá esperando visita É É É É não, ele vai botar coisa na cabeça Não é, Emily Loucura Tá falando de dinheiro De homem De depilação anal Menina Deixa que coisa Amor Acabou o vinho, viu Gente, Emily Botou na cabeça Tá dizendo aqui O povo que acha Que eles dois Têm um caso O marido dela Tá muito doida Tá muito Agora não pode beber não Ela tá cirmada aqui E a namorada do menino aqui do lado Tá pica Eita, a balta reagindo Eita Isso chama de safada Dá morro no olho Eita Eita Meu Deus E a pimenta Atrapalhando tudo Eita 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 Como a Emily Tá muito doida Eita Cara de doida Do canto Eita Cara de doida Ó Comendo cabelo Eita 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 Agora os dois tão bêbados Vai ele não quer Os dois bebaços Eita Cachaça Deixa ele beber Hein Menino Eita Cachaça Tchau Gente Boa noite Tchau Bora pra hoje Como ela vai Cuidado Tchau Tchau